Sem clubismo, sem clubismo, falando sério, endeusaram tanto esse menino que ele era a solução pra isso. Menino tem 17 anos, velho, pelo amor de Deus. Pera, então, deixa eu acabar de falar. Não é a solução, não, não. Ninguém falou que ele é a solução e ele nem pode ser. Ele nem pode ser. O Brasil não tá mal por causa do Henrique, velho. O problema da seleção não é o Henrique. Não, não é o Henrique, cara. Você não tá falando isso porque não é do Tri. Sabe por que o Brasil não vai mudar nada? Por que vocês passam um pano, vocês acham que o jogador... Por que? Por que vocês acham que o jogador joga no Real? O jogador joga no Real Madrid, serve. O jogador vai estourar no Brasil. Vai estourar bosta nenhuma, cara. Então tá bom. Não vai mudar nada. Me fala três zagueiros pra ser convocado hoje. Um eu falo já. Que é bom, assim, ó. Pode pôr o meraldo lá que ele resolve, pô. Mas não é só um que é convocado. Sabe por que eu coloquei o Henrique nessa discussão aqui? Ô, senhor idiota, gente... Vocês dois, dois babacas, falaram que o moleque ia ser a solução do Brasil. Seu rapo, seu rapo, seu rapo, seu rapo. Ninguém falou isso aqui, não. Esse moleque não é solução nem pro Primavera, rapaz. Deixa eu te falar. Nem pro Primavera. O Real Madrid, então, tá cego. O Real Madrid que pegou essa bolada no moleque, não sabe de porra nenhuma. É um velho manja rolo igual você. O Real Madrid se fudeu, Léo. Quanto tempo você vai saber disso. Ele se fudeu e comprou uma maré estragada. Chamar o goleiro do Corinthians, cara. Que joga num time porcaria que nem a do Corinthians. Não joga bosta. O moleque só joga pra torcida do Corinthians. Não joga bosta nenhuma. Chamar pra uma seleção brasileira. Não tá pegando nada. Não tá pegando bosta nenhuma, mano. Bom é o seu time que tá classificado. Bom de pau. A seleção. Se fosse pra ser o meio campo do Corinthians, eu falava, tá lindo, tô felizão. Sim, sim. Mas não pode ter um meio campo com... Bruno Guimarães. André, Bruno Guimarães e Paquetá, velho. Tá bom. E pode ter um ataque que nem teve ontem. Não, mas o ataque que entrou, velho, é o ataque do Real Madrid, pô. E tudo bem. Você acha que esse Hendrick jogou alguma coisa ontem, Benjamin? Não jogou. O velho não esquece do Hendrick, velho. Pode passar milha anos, cara. Ele tá magoado com o Hendrick. Ele tá magoado com qualquer jogador que venha do Palmeiras ou do Corinthians. Não tem, não. Mas o Hendrick tá jogando também. O Vini Junho tá jogando também. Não, não. Pra mim, melhor em campo foi o Rodrigo. Melhor em campo foi o Rodrigo. Sem clubismo, sem clubismo, falando sério. Eles endeusaram tanto esse menino que ele era a solução pra isso. Menino tem 17 anos, velho. Pelo amor de Deus. Peraí, então. Não é que ele... Ele vai estar pronto daqui. Ninguém falou que ele é a solução e ele nem pode ser. Ele nem pode ser. O Brasil não tá mal por causa do Hendrick, velho. Não, não. O problema da seleção não é o Hendrick. Não, não é o Hendrick, cara. Você pode estar falando isso porque não é do Tri, cara. Não, não é nada. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver. O que eu quero dizer é o seguinte. Presta atenção. Eu deixo vocês falarem, você não deixa. Então, outro dia, o Hendrick não é a solução. Não é a solução. Ele vai ficar pronto daqui quatro, oito anos. Porque o moleque ainda tem muito o que aprender. Oito anos? Oito anos? Não parou de jogar, irmão. Parou, então. Porque não jogou bosta nenhuma, seu garotinho. Para de ser burro. O cara tem 17 anos. Não pode ser a solução. Rodrigo não jogou nada. Rodrigo não jogou nada. Vini Júnior não joga nada. Só joga os clubes dele, não joga nada. Entendeu? Então, é uma panelinha que não está dando certo, cara. Precisa mudar tudo na CBF. Não adianta você só trazer técnico, Benjamin. Não vai mudar nada. Vai convocar o mesmo cara. Vai convocar o Paquetá. Vai convocar o Bruno Guimarães. Vai convocar todos esses carinhas. Vamos colocar lá para jogar bola. Porque eles não se preocupam com isso. Eles se preocupam com os bastidores. Agradar um empresário. Agradar um patrocinador. Agradar isso, agradar aquilo. Ninguém está preocupado lá, não. Agora acabou o jogo contra o Paraguai. Eles foram embora para casa dormir. Os dois jogadores do Flamengo vieram de avião separado. É uma palhaçada do caralho, rapaz. Nossa, nada a ver. Por isso que a gente não deixou falar. Não, não. Sabe por que é o problema? O problema é o seguinte, cara. O problema é o seguinte. Outro hora aqui, um pouquinho atrás. Não, põe o Hendrik. O Hendrik vai estourar na seleção. Olha o cara que vai. Ele não fez bosta nenhuma esse moleque. Ele não vai fazer merda nenhuma. Porque o moleque não joga bosta nenhuma. Entendeu? Não joga nada, não vai jogar nada na seleção. Eu fico até feio. Eu fico até feio você falar isso. Porque é nítido que você falar isso com o clubismo. É idiota. Você dá para ver inveja. Dá para ver inveja no seu jogo. Claro que é inveja o caralho. Eu estou falando a verdade. Eu estou falando a verdade. Deixa de ser inveja. Deixa de ser inveja. Com relação aí à... Não vem aqui passar pano para ninguém, não. Vem passar pano para ninguém. Ninguém está passando pano, não, animal. Deixa eu te falar. Ninguém está falando que o Hendrik jogou bem. Ninguém falou que o Hendrik jogou bem aqui. O moleque tem 17 anos e ele não... Você não falou o nome dele, rapaz. Eu nem tenho o que falar. Sabe por que eu não tenho que falar? O moleque é uma enganação. Ele tem 17 anos e ele não pode ser o... Ele é uma enganação. Ele não pode ser a cobrança. Não pode ser dentro dele. O Brasil, esses jogadores, esses jogadores, Paquetá, Danilo, Marquinhos, Vinícius Júnior, Rodrigo, Alisson, quem mais? Quantos anos esses caras já estão jogando na seleção? A cobrança tem que ser em cima desses caras. Porque se esses caras que já estão 8, 6 anos, alguns até mais que isso, não conseguem jogar na seleção, eu não posso cobrar do moleque que fez 5 jogos com a camisa da seleção brasileira. O moleque tem apenas 17 anos, óbvio, estou falando, a cobrança não pode ser absurda em cima dele. Ele tem que ser cobrado sim, porque ele veste a camisa da seleção brasileira. Mas a cobrança maior não pode ser em cima dele, não pode ser em cima do Estevam. Para mim, Donival, tenha vergonha e começa a convocar. Murilo, Murilo, Donival, Murilo, que foi zagueiro do Corinthians, o Beraldo, o Beraldo, o Beraldo. O Beraldo sim, o Beraldo, o Beraldo tem 20 anos de idade, para de ser burro. Se for jogador do Palmeiras ou do Corinthians, para o velho não presta. Para de ser burro. Você quer que convoque quem na zaga? Me fala então, me fala então, para quem você tem que convocar. Vai convocar esse Murilo, rapaz? Quem é que joga o Beraldo? Convoca quem, então? Convoca quem? Nossa, eu tenho que convocar o Beraldo. O Beraldo joga bola, cara. Seu animal, não se joga só com um zagueiro, seu burro. Você precisa ser o mínimo de zagueiro, seu animal. Deixa de ser burro. É o clubismo que é o seu imenso, para levar o Murilo, o seu retardado. Aqui é um clubismo do caralho. Eu sou colichiano, seu idiota, por acaso. Jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras. Pode chamar que vai, chamar que tomar no banho, rapaz. Acabei de falar do Beraldo, seu retardado. Vai tomar no seu cu, sua aluna, rapaz. Vai tomar no cu. Nossa, que idiota, velho. Tudo é Corinthians e Palmeiras, rapaz. O Murilo é zagueiro no Corinthians? 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 Não, não é, não é. Vou falar um negócio para você, Bixaninho. Por que ele joga o Murilo? Vai conversar aqui sobre seleção brasileira com três Nutella. Eu sou da raiz lá atrás que eu vi o Brasil jogar bola pra caralho. Eu vi o Brasil jogar bola com um mesmo jogador, cara. Jogador de bola digno e honesto. Aqui não. Aqui só se pautua. Se o jogador é... Pautua. Jogou no Flamengo, jogou no Palmeiras, jogou no Cureira. Pauta a tua bunda. Pauta a tua bunda. Sabe por que o Brasil não vai mudar nada? Por que vocês passam um pano? Vocês acham que o jogador joga no Real. O jogador joga no Real Madrid serve. O jogador vai estourar no Brasil. Vai estourar bosta nenhuma. Então tá bom. Me fala três zagueiros para ser convocado hoje. Um eu falo já. Tem a pão assim. Pode pôr o verão lá que ele resolve. Mas não é só um que é convocado. No mínimo, são quatro zagueiros convocados. O Beraldo foi aquele que na Copa América deu uma ramelada, não foi? Não foi esse o Beraldo? Que na Copa América deu uma ramelada? Foi o nome esposo que ele vacinou. Foi o nome esposo, né? Ele ramelou pra caralho. Ô, Benja, só pra falar com relação à safra aí dos jogadores. Pelo amor de Deus. É, e não ficar que se argumento desse. Ele vai responder o velho, mano. Não. Mas você acha que eu vou jogar pé no nosso corpus? Ô, Benjamin. Ele é o cara. Essa minha saliva. Ô, Benjamin. Ele é um inteligente. Ele entende de tática. Ele entende de tática. Ele entende de técnica. Nunca jogou bola um lazarento desse por lá, merda. Só com relação. Você jogou aonde? Qual foi o seu clube? Eu já entrei mais em campo futebol no clube, rapaz. Não, não, não. Você nunca jogou bola. Nem quase. Nem quase você jogou. Nem quase você jogou bola, rapaz. Por exemplo, na capa do lance. Olha, o Silvio Albertini. Nem chuteiro. Nem chuteiro você colocou na vida, cara. Você vem aqui. Eu só falo de futebol. Você só vem aqui e foi lá de pé, rapaz. Eu só falo de futebol para quem está acima de mim e quem jogou profissionalmente. Não é seu caso. Agora, por exemplo, com relação à minha safra da seleção brasileira, eu não acho uma safra ruim. Mas se você viu o jogo ontem, beija. A seleção brasileira, em determinado ponto, Cleber, antes da gente começar a criticar o ataque, de falar, ah, o Ender que não jogou nada, igual esse cretino, a gente precisa tentar entender por que o moleque não jogou. Quando ele vai falar, esse imbecil aí embaixo... Ele não consegue falar. Ele vai puxar o saco do Ender. Vamos analisar. Pelo contrário, assim como eu vou defender o Rodrigo e assim como eu vou defender o Vinícius Júnior também. Os três, quando tiveram a bola no pé, jogaram abaixo do que podem jogar? Claro que sim. Mas, beija, a seleção brasileira, muitas vezes, ela lembrou o Corinthians, naquela saída de bola lenta que não tinha, de fato, uma ligação rápida com o ataque. Como é que a gente vai pegar, Cleber, por exemplo, a principal característica do Vinícius, do Ender e do Rodrigo é velocidade, mano. São três jogadores que tinham que pegar os caras no mano a mano. Isso daí, para quem conhece o mínimo de futebol, consegue entender. E toda vez que a bola não sai com qualidade, Cleber, da defesa, o que acontece? A defesa liga com o ataque no chutão. E a partir do momento que você liga a defesa no ataque no chutão, sem chegar essa bola no mano a mano com qualidade, com a bola dominada, Ender e Rodrigo e Vinícius Júnior vão ter que brigar por bola aérea. Esses moleques não têm característica de pivô, não têm característica de centroavante. Eles não têm corpo para fazer isso. Caralho, o mano dando uma aula para o velho de futebol. Mas é fato, mas é fato. Sim, o Nath, qual é, Benjamin? Não conhece nada de futebol. O Benjamin, o Benjamin, o Benjamin. O Benjamin, o Benjamin. O Benjamin, o Benjamin. É massa de manobra. Ah, o Nath aqui não fez gol. É uma merda. Olha aí, o Nath. Ele dá, ele dá. Ele dá aula de futebol. É uma merda. O mano dá aula de futebol. Ele dá aula de enxergar. Alguém você não consegue ver. Não, peraí. O mano não dá aula de futebol. Pelo amor de Deus. O mano agora, ele deu uma aula. Não, Benjamin. Isso aí é a sua opinião. O Benjamin, você que foi um atleta profissional. Você tem que aprender que você foi um atleta profissional. Ô, mano. Ô, Benjamin. Presta atenção. Presta atenção. Não, você só fica investigado para ver troca de atleta. Não, não. Não, isso aí. Ô, mano. Ô, Benjamin. Você. Você puxar o saco dos dois e os dois puxar o saco. Isso é normal. Mas eu duvido. Eu duvido, rapaz. Eu não acredito que ele fala um negócio desse. Um indivíduo que só pensa em marombar, só sabe fazer essa bosta. Nunca botou uma chuteira no pé. Não entra em casa. Eu te dei uma aula grátis agora. Nem no campo de futebol esse cara entra. Inclusive, basta ver esse vídeo que você gosta. Ninguém toca para você ser uma bosta. É um torcedor modinha. É uma bosta. Ninguém toca bola para você. É um torcedor modinha. Você está no gramado só para ver piroca. Viu? Você está no gramado só para ver piroca. O seu negócio que você gosta num domingo de manhã é de estar no vestiário. O Brasil está perdendo no futebol por causa de jogador, técnico ruim, imprensa ruim e por causa de babaca igual o Kreber e o Mano virem falar bosta aqui de futebol. Os caras só vêm aí. Você faz prazer em frente, o seu retardado. Você não consegue falar só o nome de zagueiro, seu Guilherme. Fala merda, viu? Não tem que falar de futebol. Viu? Olha aqui. Um cara decente tem que chegar aqui e falar assim. Vinícius Júnior não jogou bosta nenhuma. Não jogou merda nenhuma. É verdade. É só isso que você sabe falar. Você não jogou nada. Você é imbecil. Por que que não jogou nada? Começa a analisar. Porque não jogou nada, cara. Porque não jogou nada. Para de analisar a rola. E aí começa a analisar um pouco de futebol, seu manjarrola no paramba. Só porque eu coloquei do Hendrik nessa discussão aqui. Vocês dois, dois babacas, falaram que o moleque ia ser a solução do Brasil. Chama o moleque. Convoca o caralho, rapaz. Ninguém falou isso aqui, não. Esse moleque não é solução nem pro Primavera, rapaz. Deixa eu te falar. Nem pro Primavera. O Real Madrid, então, tá cego. O Real Madrid que pagou essa bolada no moleque, não sabe de porra nenhuma. É um velho manjarrola igual você. O Real Madrid se fudeu, Léo. Ao quanto tempo você vai saber disso, ele se fudeu e comprou uma maré estragada. Ô, molequinho, não faz bosta nenhuma, rapaz. Faz bosta nenhuma. Faz bosta nenhuma. Mas o Clebão, com relação aí a... Fala aí, fala o entendido. Fala o entendido. O entendido sabe tudo. Pega aí, pega um papel e uma caneta e toma nota. Aprende, ó. O cara sabe tudo, sabe tudo se tem bola. O cara sabe tudo se tem bola. O cara sabe que tá logiando aí. Aprendeu um pouquinho, só o básico. Mas o Clebão, com relação aí ao que eu falei do Dorival. Cara, quando você tem uma saída de bola limitada, como é a seleção brasileira, que vive rifando bola, defesa pro ataque no chutão, você vai prejudicar o estilo de jogo dos três que estão lá na frente. O Brasil não tem um cara, trombador igual o Pedro, ali, pra tentar segurar uma bola, ganhar uma bola de corpo, ganhar uma bola na cabeça pra deslocar ali pra quem tá correndo pelo lado, ou Vinícius, ou Rodrigo. Então, cara, na moral, não tem o que fazer. Criticar, criticar Hendrick, Vinícius Júnior e Rodrigo, eu acho que cabe a crítica, porque quando eles tiveram com a bola no pé, eles também não conseguiram produzir. Porém, são pouquíssimas as chances que esses moleques têm a bola no pé. Então, pra quem tem o mínimo de QI, consegue entender isso. É o básico, cara. A verdade é que, pra mim, é uma safra bem comum. E todo mundo tem jogadores parecidos. Se você pegar o Paraguai, o Paraguai consegue marcar o Brasil. O cara que fez o gol ontem, por exemplo, joga no Inter Miami, no time do Messi, nos Estados Unidos. Então, cara, hoje jogador, qualquer jogador comum, a gente não tem jogador fora de série mais. E a gente antes tinha jogadores muito diferentes em todas as posições. Hoje é uma safra comum. Por isso que eu acho que nós precisamos de um treinador estrangeiro. Se você não tem... Se você... Não, alguma coisa, Kleber, precisa ser feita. Eu concordo com você. Eu não tô discordando. Agora, tudo bem. A safra é isso, cara. Ok. Então, vamos cruzar os braços e foda-se. Não, vamos lá. Vamos trazer. Vamos trazer um treinador... O que eu tô querendo dizer é que eu já não sei se vai conseguir mudar. Eu já tenho minhas dúvidas. Antes de... Mas aí temos que tentar. Claro. Claro. Agora, o que eu tô querendo falar aqui é o seguinte. Que esse imbecil aí tá dando cria. Foi o seguinte. Primeiro, convoca jogadores mais novos. Começa a mudar a seleção. Então, você coloca lá Murilo, Beraldo, Pedro Lima. Acho que é Pedro Lima, o moleque lateral direito, que era do esporte. Traz o moleque. Deixa a porra do moleque jogar. Só que você muda a seleção e deixa esses meninos jogarem. Deixa esses meninos em campo. Eles não classificaram nem pra Olimpíada, Kreber. Nem pra Olimpíada eles classificaram. O Beraldo estava lá? Nem cresceu. Não tava. O Beraldo não tava. Então, não tava. Bota um goleiro. Bota um goleiro. Nem todos esses jogadores estavam pra Olimpíadas. O Vinícius Júnior estava? O Vinícius Júnior você mantém. O Rodrigo você mantém na convocação. Agora, você precisa mudar. Não dá mais pra botar. O Danilo na lateral direita. Com todo respeito. Concordo. O Danilo ele é zagueiro, gente. O Danilo ele é zagueiro. Exatamente. Então, para de inventar e põe a porra do... Bota o lateral, traz o moleque lá que é novo, que era do esporte, que foi vendido. Moleque é bom jogador. Começa a mudar a seleção brasileira. O Alisson, pra mim também, desculpa. Acho um bom goleiro, mas já deu na seleção brasileira. Você tá multado, Benja. Qual goleiro seria o seu hoje pra seleção brasileira? Pra mim, eu levaria o do Corinthians e o que era do Corinthians e foi pra fora. Pra mim, seria os dois convocados. O Carlos Miguel e o Hugo. Ah, pelo amor de Deus, rapaz. Eu acho que eu vim falar que eu sou... Você quer que eu leve o quê? Você quer que eu leve o cara de 35 anos, seu burro? Pelo amor de Deus, rapaz. Você quer convocar o goleiro de 33 anos de idade, seu animal? Pelo amor de Deus, rapaz. O Hugo da seleção brasileira... O goleiro do Vasco da Gama. O goleiro do... O Léo Jardim. O Léo Jardim joga muito. Aquele goleiro que tava no Atlético Paranaense. Como que é o nome dele? O Alilau. O Bento. O Alilau, se eu não me engano, é o Tihad. Não, o Alilau não. Como chama ele? O Alilau do Tihad. Como chama ele? O Bento, o Bento. Bento. Olha esse daí, eu podia dar a camisa pra ele, rapaz. Vai chamar esse do goleiro do goleiro. Não, esse, ó. Eu vou te falar, eu já não levo esse mais, porque ele preferiu jogar num campeonato que já, pra mim, não é competitivo. E aí você vai chamar o goleiro do Corinthians. Pô, o cara tá pegando muito aqui no Brasil. O cara tá jogando no campeonato competitivo. Tá, vou chamar quem? É bom, você tá jogando pérola aos porcos, só é um idiota, velho. Nem discute isso. Idiota, 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 idiota. Ô, mano, idiota é você acreditar que um goleirinho, um goleirinho de um time fraco que nem o do Corinthians, um time bandera no futebol, vai jogar numa seleção brasileira. Trouxe são vocês, trouxe são vocês de jogar pérola aos porcos aí. É melhor falar com uma planta carnívora do que com esse sapato aí. É melhor do que eu escutar aqui, cara. Por isso que eu sou surdo de um ouvido só, cara. Eu queria ser dois. Podia ficar surdo dos dois. Caralho, velho. Você é muito louco, velho. Você é monobola. Você é surdo de um lado. Chamar o goleiro do Corinthians, cara. Que joga num time porcaria que nem a ser do Corinthians. Não joga bosta. O moleque só joga pra torcida do Corinthians. Joga bosta nenhuma. Chamar pra uma seleção brasileira. Não tá pegando nada, não tá pegando nada. Não tá pegando bosta nenhuma, mano. Bom é o seu time que tá classificado. Mão de pau. Mão de pau. Deixa eu ler. Deixa eu ler. Não chamar o Bento, o Léo Jairinho, um monte de goleirada a pau aí pra chamar o goleiro do Corinthians. O Rafael tinha aqui também, velho? Não. Também não. Também não. Deixa eu ler um superchat. Chamar o goleiro do Corinthians. Essa aí é pra chutar o saco do Rafael. O Fernando Santos. Tudo que imbecil, cara. Deixa eu ler superchat. O goleiro do cháper joga primavera, cara. Deixa eu ler superchat. Infelizmente, tenho que concordar com o velho. Fica nervoso. O Henrique é jogador normal e muito maldoso. O Gil de Van Bezerra. O velho, bafo de rolo. Ele tem raiva do Henrique, porque não ficou nos tricas. E hoje o valor dele, dava pra comprar as tricas, ainda sobrava 399 milhões. Engole essa. Essa tá lá mesmo. O Thiago Lisboa. Esse velho laranja só conhece de ordenhar boi. O Denis Paulo. A melhor chance de gol no primeiro tempo foi uma ligação rápida com o Henrique, que virou jogo pro Vini Júnior. E a Félix. Os caras tiram essas coisas. O mano jantou esse velho estufa de peru. E ele é memo. É como se fosse um forninho pra Natal. Essa eu vou fazer um corte, chamar o goleiro do Curitica. Essa é boa. Pelo amor de Deus. O Hisashi Miyamoto Neto. Não vejo a hora de ver o nome do velho no bid do inferno. É. Eu sou o único cara que fala a verdade pra vocês aqui. Vocês não escutam a verdade. Sou o único cara que fala a verdade. Não passo pano pra ninguém. O Lucas Oliveira. Boa tarde, Benjamito, Clibão, Monstro, Mano Sabe, Velho Xiriquento. Mano, vi que você postou que o Depay está no bid. E o Belmonte já está no bid? Está no bid também. Então, ainda não. Ainda não. Depay. O Arthur Lacerda. Mano, o nome do velho já saiu no bid? Não, ainda não. Vai pro bid do inferno, quem sabe em breve. O Ricardo Cosfer. Bernardo é fraco. Quando foi titular, foi entortado. Beraldo. Está escrito Bernardo. Não, mas está falando do Beraldo. O zagueirinho é a boca. É porque o Kleber tinha falado do Bernardo Silva. Está escrito Bernardo. Está falando do Beraldo. O Daniel Souza. Bom é o Lucas, que entrou e fez três gols. Parecia um João Bobo no... Ele vai resolver. Bom, foi o jogador do Palmeiras também, que entrou igualzinho. Gente, a seleção não é o jogador do Palmeiras, jogador do São Paulo, jogador do Flamengo, do Corinthians. A seleção brasileira é a seleção brasileira, gente. Explica pra essa anta aí. Não é o cara jogador do Palmeiras, o cara jogador do Grêmio, o cara jogador... Não, cara. O cara é jogador da seleção brasileira. A gente não pode torcer contra o cara porque ele é do Palmeiras, que ele é do São Paulo. Então, e por que você leu esse negócio aqui, o cara falando do Lucas? Por quê? É porque o cara leu o superchat, o que você quer que eu faça? É, então. Bom, o Héberton Lourenço, por incrível que parece, o véio tem razão. O Sebebe só se preocupa em agradar os bastidores, o resto que se lasque. O Vitor Hugo, perdemos para o Paraguai com cinco jogadores que atuam no Brasileirão. Eu vivi para ver Isidro Pitta dar uma canseira na zaga da seleção brasileira. E o Bombadilha também. Esse Isidro Pitta é bom, mano. Eu já vi o Cuiabá, os jogos contra o Corinthians aí. Esse cara joga bola, velho. Eu vou pro Corinthians, né? Eu acho que no Cuiabá ele foi bem, mas eu não sei até que ponto, Benja, que não é uma costa da vida, sabe? Que é jogador de Cuiabá mesmo. No caso, a costa lá, ele tinha sido artilheiro do Brasileiro pelo Náutico. Leva ele no Corinthians. Ô, mano, é o famoso pagar pra ver, velho. Não tem jeito. É que o Corinthians já tem muito jogador que ele tá pagando pra ver, Benja. Eu acho que hoje o Corinthians não pode se dar ao luxo de ter mais um, tá ligado? O Corinthians paga dois milhões por mês pro Coronado. É bom a gente... É, mas um erro não vai necessificar o outro, né? O Bruno Oliveira, bem já, pede pro véio convocar a seleção brasileira. Ele diz que é tudo meia boca, mas lembra ele que o Lucas, do Poderoso Triker, estava ontem lá. Sou fã de vocês, Kleber Monstro. Velho, qual jogador você levaria pra seleção? Eu levo ali o Bento. Não, 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 olha só. Vai lá, começa então e faça a sua convocação. Vamos ver. Eu levo ali o Bento. Bento, goleiro. Lateral direito. Só que você tem que levar dois, no mínimo. Eu levo ali o Léo Jardim. Bento e Léo Jardim. Lateral direito. Aí que é um problema. Eu não vejo nenhum lateral direito bom no Brasil. Você não vê, não. Você não sabe. Você não vê jogo. Não, Pedro. Não conhece. Não. Você não conhece. Você não conhece o Alisson. Posso falar pra você? Zagueiro. Já chamaria zagueiro. O Beraldo já dava a camisa pra ele. O Arboleda não pode, hein, velho. O Arboleda não pode. O Arboleda não pode. Não, ele não pode. Se pudesse o Arboleda e o Alan Franco, os dois estariam muito bem casados na seleção brasileira. E os zagueiros? Fala pra nós. Quatro zagueiros. Beraldo é um. De novo? Não, só o Beraldo. Eu não sei mais nenhum zagueiro. Eu só sabe o jogador do São Paulo. Conhece mais nada. Conheço mais nenhum zagueiro. Não, só porque ele era aí. Pra ver como você é fraco. Não, esse é fraco. Pra ver como você é fraco. Você não conhece nada de futebol. Não conheço nenhum. Não conheço. Não conheço. Não conheço. Como é que você tenta debater algo que você não conhece? Então, mas eu não vejo jogador. Tá bom, vamos lateral esquerdo. Isso mostra o quanto você é fraco. Hã? Lateral esquerdo. Ou eu levaria... A Dona Rosa é capaz de fazer uma convocação e ele não, Benja. Não, lateral esquerdo. Ô Benja, por exemplo, vamos lá. Lateral direito e esquerdo que ele não citou. Eu acho que poderiam ser testados aí. O Cuiabano do Botafogo, que pra mim tava jogando muito antes da lesão. Deixa essa múmia, mano. Deixa essa múmia falar como o casal dele. Por favor. Deixa esse... Reinaldo. Sabe quem eu chamava de lateral esquerdo? Reinaldo do Grêmio. Caio Paulista era melhor. Nunca. Esse aí jamais. Ele tá jogando bem no Palmeiras também. Se um dia o Caio Paulista vestir uma camisa no Brasil, eu nunca mais... Vamos lá, velho. E o meio campo? Vamos lá, velho. Pabro Maia. Quando ele é recuperado a contusão, eu chamaria Pabro Maia. Chamaria. Tá vendo como é fraco o Benjamin? Não conhece nada de bola, velho. Eu chamaria Pabro Maia. Eu tô falando cedo. São quatro no meio campo, idiota. Mas eu falei um. Pabro Maia, eu chamaria Pabro Maia. Pra jogar na... Ah, e os outros três? Aí eu chamaria. Não sei mais quem eu chamaria. Não sei. Eu não tenho mais visão. Eu não tenho mais visão. Agora, o ataque eu sim. O ataque já daria pro Lucas e pro Ferreirinha. Lucas, Ferreirinha. Já daria as camisas pro... Tá vendo, Benjamin? Por que não dá pra discutir o futebol com esse idiota? Depois aí você perguntar, por que você chamou ele de idiota, mano? Por isso. Por isso, fraco. Não sabe nada. Ele quer debater um tema que ele não conhece. Sabe o que? É que vocês estão... Igual eu falar aqui, por exemplo... Vocês estão discutindo um negócio aqui. Como se tiver, é o bobo da corte, cara. Não é possível. O que não é o técnico. O problema é a concepção da seleção. Ele agrada empresário. Agrade a seleção. É, tem que mudar tudo isso aí. Tem que mudar tudo isso aí. Ó, o Caio, TV, bancada alviverde. Vini Júnior, seleção nunca. Só cisca. Pergunta pro bancada alviverde que ele falou isso. Se ele fala do Ender. Ah, Tati Salles e Gabriel. Bem já... Será que vai sair depois da janela? Pra não seguir recomendação da Ernest Young? O que é que vai sair depois da janela? Ninguém sabe. Ah, coisa da discussão aí. O Paulo Rulli. A transparência, a sexta-feira lá. O reflexo dessa crise está no nosso futebol cheio de estrangeiros. Mostra como estamos hoje. Jogar com três volantes em casa contra o Equador é inaceitável. Alexandre Gomes. Cuca tem que ser técnico do Brasil. Tem aquilo roxo. Era o que faltava. Guilherme Rodrigues. Futebol brasileiro acabou uns 15 anos. O Campeonato Brasileiro tecnicamente é fraco. Faz tempo. Só demorou pra ruindade refletir na seleção. Alexandre Gomes. E pensar que Guardiola se inspira no futebol brasileiro. Falta moleque jogando bola na rua. Você não vê mais isso nas ruas e praças do Brasil. Kleber disse tudo. Robson Muniz. Pior jogador da seleção foi o Henrique. Muito fraco. Alan Brassoli. Não é só copiar Europa. Os empresários mataram o futebol brasileiro também. Hoje não tem chance de ser jogador. Só quem tem empresário. Só quem tem empresário. Resumindo esses magris. Caio TV Bancada ao Viver. Mano, Fábio Arruda. David Gama. Kleber Monstro. Baita análise. Profissional. Faz curso para se capacitar. Aprender. Aprender diferente. Isso. Espera aí. Kleber Monstro. Baita análise profissional. Faz curso para se capacitar. Aprender. Diferente de uma biscate do microfone. Que se rogou. É isso. Biscate do microfone aqui. É o mano. Você está tapando aí. É o mano. Você está tapando aí. É o mano. Ricardo Estopiello. A seleção precisava do velho no vestiário. Para levantar a moral da rapaziada. Rafael Moreira Baldívia. Que depoimento do Clebão. PQP. Que bacana. Ele inventou. Ele descobriu a roda. Inventou a roda. O Hisashi Miyamoto Neto. Kleber triste realidade. Mas isso que você falou. De ir no banheiro e balançar para os meninos. O velho já faz há muito tempo. O pai dele faz. Começou. Daniel Meduco. Depois dessa fala. O velho já está preparando o currículo. Para balançar para os jogadores. É. O Augustinho Lero Carrara. Benja. Pergunta para o velho. Quando o São Paulo vai para o Campeão. Ai. Augustinho Lero Carrara. O Luiz Underline 1978. Benja. Grande família. Por que ninguém fala a verdade dessa seleção? A safra é ruim. Jogadores medíquos. Eu falei agora aqui. Tem meditação com o brasileiro. Ninguém fala nada. Todo mundo achou normal. Porra não. Você tomou uma hora. Não. Não. Mas vocês passaram o pano. O único que falou bosta foi eu só. Que falou a verdade. Esse velho é muito engraçado. Rapaziada. Se inscreve no canal. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Créditos para o canal do Benja. Coloca aqui embaixo. O que vocês acham aí. Manda um recado para o velho. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.